Mandei você tocar o braço na frente, sua tema. Eu botei meu braço aqui. Pega o meu copo lá, M. Eu ia pegar, não peguei. O que bichinha me deu desse aí, vai. Esse aqui é o meu. Pega aquela garrafa ali. Tá escuro? Bota o copo pra você, M. Gente, bom dia, ó. Eu comprei, ó. Comer essa pizzazinha aqui, ó. Maravilhosa, viu? Com pão junto comigo aí, gente. Daí, M. Pega um lá pra você, M. O que? Pega um lá pra você. Não tem nadinha. Quer, bote? Pega um prato lá. Não quer o quê? Oxe, não vou comer nem a metade. Você me ligou fogo, né? Desliguei. Ah, deixa o portão lá fora. É só cortar. É só cortar, hein? É o de manhinha. É isso. É o quê? Filho. É assim, M. É bom. Vou comer, já. Bote, pega logo o prato lá pra você. Tá não. Quer não? Tá comendo? Ó, gente. Vou tampar aqui, ó. Porque eu não gosto de deixar nada sem tampar. Concordo, tá, né? José, bota lá dentro pra mim, por favor. Você bota? Porque eu não gosto de deixar aqui, não. Tá, moscou não, também. Tá lá no fogão pra mim. Gente, acompanhe comigo aí, ó. José, pega esse frasquinho de pimenta miudinho na geladeira aí. Pra mim, hein. E uma colherzinha. Ó, gente, ó. Acompanha comigo aí, ó. O que é isso que eu quero? Hum? Quer não? Quer não? Pô, meu Deus, né? Ei, não quer? Bota aí no cantinho do prato. Ô, não tá gostoso. É o queijo. Vou deixar com panique até pegar fogo. Pô, tá tente. Olha, o negócio que eu compro pronto, eu sou todo nojento. Vai na pimenta. Não vou mentir. Eu gosto mesmo de fazer. Gosto de eu fazer, né? Eu vi aí. Me deu no lado. Comprou, velho? Eu ia um pau, mas ele me deu. A gente vai subir esse copo aqui pra derramar. Vai tomar longe, hein? Eu emparei pra dar um todo. Que moleque deu? Eu me deu pra ele, ó. É bom. Podar um todo, me paguei. É aquele nosso, Sara Vitória? Sim. Aquele que vende? Hã? Aquele que vende? Não, pra mim não. Eu, eu, o pai, o pai me deu. É aquele que vende, o nosso, que vende ali no... Não, eu não me dá, não. Não. Eu ia perder. Eu ia ter um pau, né? Eu ia ter um pau, né? Quer me dar bem, corta? Tá gostoso, viu, Herm? Ela tinha mandado ali, dizendo, derrar um queijinho pra botar mais no dela. Ela já falou, né? Ela falou que ia pra roça, gente. Eu vou ali, amanhã, ver, eu tava lá de fora. A gente tinha realizando? A poupa tá aberta, a poupa tá tudo aberta. Lá, ele, de mim o quarto tá aberto, será? Não aberto, não faz, mano. Tá tudo aberto. Eu falei, eu falei, mano, mano, mano do homem. Tá tudo aberto, lá. Tá bom. Vamos pegar o gão, hein? Não, eu não vi o homem. Vou aí, eu tive. Dá. Não tem peito. Eu falei pra você, vamos tirar o queijo. Hoje? Tá comendo o que você quer, menino. Cavalinha de conta aqui. R$2,90 e... R$3,00, né? R$2,90 e... R$3,00. R$3,00. Eu peguei os R$100,00. Então, claro. Aí, amanhã, eu... Aí, eu consegui, entra. Depois, eu derrubo R$100,00. Mas, eu dei o R$100,00. Eu não teiazão. E no novinho. E no... E no... E no... E na ala farinha. Ala 1 e 9. Pra gente não avar. Chega mais pra cá, hein? Você aí, ó Você faz tanta questão Acabar nem eu sento direito No modo de você E nem você Se enxerga mais pra cá um pouquinho Meu Deus Em pé Aí sim Aí Tá vendo? Tá vendo? Como é isso? Lá que tá tirando as cores de dentro Eu não gosto Eu não gosto de queijo Eu não gosto de isso aqui, ó Eu não vou falar Como que gosta Que não gosta Deixa Eu não vou explicar nada A gente pega a faca Eu peguei essa faca aqui Boa é essa que a gente faz, gente Vou mentir Tá ruim não Ela só tá dando mais um jeito Porque eu botei uns pedacinhos de queijo no meio É isso que eu falo É isso que eu falo é isso Mas estou aqui no meio Dia Não ligou a televisão aí, né? Coma Eu já bebi Eu falei mais Você enche a boca de suco Mais Você não vai comer que presta Mais, mais Enche a barriga de suco Eu quero encher minha barriga de suco Encher minha barriga toda Tá bom, mãe Tá bom? Ah, então A minha boca A minha boca Vai me botar em sua boca? Não Vai Pronto Aí, botei, gente Bota a boca dela Deu Deu pra eles Vou dar um pedacinho pra eles Não tem um pedaço mais Ó, gente Não tá ruim Mas não tá essas bounas, não Você quer todo? Poupa mais, não Você quer? Então pega Você quer todo? Pega Você quer todo? Pega 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 Você quer? Ô, gente Onde tá as peças? Deixa eu olhar Olha as peças Maninha Você tem certeza que é essa? Tem certeza? Tem certeza que é essa? Tem educação, mãe Foi tudo O que foi? Você falou ali Vai tá rotando a mesa, não Oxe, que coisa feia Vai comer, não? Olha, gente A Emy não gostou Tá vendo? Aqui eu fiz um dia Ela comeu muito Olha, Emy Já essa aqui Ela não comeu muito, não Porque eu gosto de queijo Eu gosto de queijo Como eu fiz aqui mesmo Onde tá? Aqui não perde, não Não, tô com os bichos A gente tá certeza que é essa? Sim Então Olha Tava nessa A pinta é invisível Continua Só comi mais Porque eu botei um bocado De queijo em cima Olha, Emy Eu sei que tá Essa daqui Mas se eu não tivesse botado Não tivesse queijo em casa Acho que eu não Perdei, eu tava dessa Ai O sabor dela só tava no queijo Que eu botei Eu gosto de fazer minhas coisinhas Mesmo, entendeu? Minhas gororobinhas Eu faço isso Eu amo minhas gororobas Emy, você vai derramar Nesse tanto E vai melar a toalha Minha boquinha Esse é um malão Lá de dengo, gente Olha como ela fica Então bebe agora Olha pra não derramar Tem uma mão Pra todos e todas Deus abençoe Você Minhas meridas É pra levar pra escola Não é amanhã Amanhã pra ter aula Amanhã, amanhã pra ter aula Amanhã não Amanhã é sábado E hoje? Não sei Hoje não Hoje é sábado Hoje tem aula não Não, Emy Hoje é sábado Hoje é sábado Hoje é sábado Hoje é sábado, gente Amanhã é domingo E depois vocês No meio de ver Gente, tchau Deus abençoe vocês Esse com Deus Emy fez seis anos Foi, Emy? Sim Tá mocinha, Emy Já, né, Emy? Sim, já tô pesada Tá pesada já, né? Olha, gente Fui falar que ela tá mocinha Ela acha que já tá pesada O meu avô falou O meu avô falou Que eu já tô pesada Ela tá pesada já, né? Pronto Tá vendo, gente? Quando veio isso Foi pegar pra mostrar Mostra aqui, Emy Sua merenda mesmo Ela pode ter mostrado mesmo, né? Traz aí Ela foi pegar, gente Agora que ela lembrou Ela falou assim Mãe ia comprou merenda de verdade E aí quando eu lá pra dentro Foi pegar Vou mostrar pra vocês aí Né, Emy? Ai, meu Deus Nossa toda É, meu Deus Miojo Olha, gente As merendas de Emy aí Tem tanto, gente Que não acaba Ai, ai Tem tanto que não acaba, né, Emy? Sim Tem gosto de uva Ali vai pra escola Tudo isso Não acaba nunca, né, Emy? Sim, não vai acabar não Você gosta, né? Pronto, gente Aí as merendas dela aí Tá vendo? Deixou tudo na frente aí Cobriu tudo aí, ó Me dá aí pra me arrumar Pega aí a caixa Tá caindo aqui Ah, Anny, uma assadinha Vou arrumar aqui Nada que eu arrumo Tá vendo, gente, ó Tá Eu vou botando aqui dentro Não vai ver não que eu comprou pra você Olha aqui, Emy Olha quem comprou Aqui, ó Você falou nem Não escutei Foi quem comprou, Emy Mãinha Olha, e a mãinha dela Olha aqui, ó Tá botando aqui dentro Vai mostrando ou guardando Olha aqui, a mãinha Comprou, né, Emy? Sim Olha aqui, ó Manhã ficou prontidão Olha aqui, vai Manhã ficou prontidão Tá botando aí De novo Aqui, ó É pra que a mãinha presta, né, gente? Sim Olha, Emy Esses miojos Eu vou separar aqui Os miojos dela, gente, ó Sim Ó Ó Mas tem mais aí Que eu comprei sábado Fui só acabar de completar As compras hoje Pode, eu sei que tá arrumado Ó Eu comprei mais desse Mas eu dei pra irmã também Pra irmãzinha dela A Lisiane também comprou Pra irmã, né, mas eu Dei pra ela Sempre eu, né? Mãe já tava com o E, né? Pronto, vai guardar Não, Emy Não, deixa aqui Minha que eu guardo separado Aqui eu vou botar na sacola Aqui eu vou botar dentro Ih, gente Vai guardar agora Calma aí, Emy Deixa eu arrumar aqui Tá bom, Emy Deixa mesmo Pera aí Arrubei tudinho Arrumadinho Pega aqui Pega lá Vai guardar Arrumei tudinho Aqui eu vou botar na sacola Esse miojo dela aqui Sem mentira nenhuma, gente Foi quase cem reais aí De cem reais De cem reais Só fiquei com quinze reais Fechado É assim mesmo, né? É coisa do peixe De cem pra tinho É, pois é Brincadeira Mas se deixar, gente Aí, ó Ô, Emy Não é pra comer, não Se deixar E ela já comeu Pô, chegou Logo chegou Por isso que ela largou tudo aí, ó Se deixar amanhã Se deixar amanhã Se tiver um ou dois Aquele tanto Cês vão aí, ó Emy Pega a sacola Pra botar os miojos dentro Tchau, gente Deus abençoe vocês Que arlista Só sobrou Quinze reais Tchau, tchau 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 Tchau